Esta manifestação, o que é que se pretende exatamente? Já disse há muito tempo, queremos mostrar que nós não queremos guerra. O povo veio a fluir para mostrar que não queremos guerra, queremos paz. As camisetas todas já dizem. Vocês reparem que só depois de organizarmos esta marcha, é que começaram a acordar para repudiarem os raptos, a guerra que está a ser fargente. Já houve carros queimados, já houve machibomos queimados, os cidadãos estão em pânico. Nós não queremos guerra, queremos mostrar que nós podemos pôr um governo e podemos tirar. Mesmo com as mensagens de desinformação, nós podemos fazer alguma coisa. E como vê, todo o povo não quer a guerra, é por isso que estamos aqui. Alíssima Bota, acha que esta manifestação poderá trazer resultados positivos? Aguardem-me, me aguardem, que a partir de agora eu vou ter o comando de uma voz. Ou sentam-se comigo e mudem de comportamento, ou aguardem-me. Vou mobilizar o povo para onde quer ir. Eu estava calada. Alíssima Bota, não tem medo de ser perseguida? Até de morrer, devia ter medo. A qualquer momento posso perceber uma bala. Mas há uma coisa que vos digo. Os raptores, os mandantes dos raptos, a informação já é espalhada de quem que faz. Quando eu morrer, vão ser questionados. Tal como está. Quem é essa história? Já disse que não vos vou dizer. Por quê? Porque eu não quero destruir o trabalho que estou a fazer, que devia ser da polícia. Vamos aguardar até quando, Alíssima Bota. Até quando eu acabar. O que eu quero é que parem com a matança das pessoas. Não vou parar a guerra, que não tem capacidade. Vou fazer todos os possíveis para que a guerra acabe. Mas os raptos terão que parar. Imagina que alguém venha matar o D2. Quem que poderá ficar nos dar essa informação? Ouçam muitas vezes as pessoas não vão calar. Vai haver um tumulto como o da África do Norte. Experimentem. Experimentem. É para ver. Experimentem. Irão ver. São as palavras da presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alíssima Bota, quando falava ou mostrava o seu repúdio contra os raptos e a tensão política militar que se faz sentir na região centro do país. Estamos a falar da província de Sofala. E uma parte do norte que estamos a falar também da província de Nampula. A palavra é consigo aí, Alfredo Júnior, nos estudos centrais da TMI.